Canal Masca News apresenta o torneio de quem é o melhor jogador no ataque da seleção brasileira, oitavas de final. Na sua opinião, quem é melhor no futebol, Lucas Paquetá ou Gabriel Martinelli? Para votar no Lucas Paquetá, aperte o like e comente Lucas Paquetá. Para votar no Gabriel Martinelli, aperte inscreva-se e comente Gabriel Martinelli. Vamos para o chaveamento do torneio. O primeiro confronto será entre Neymar e Rafinha. O segundo duelo será entre Everton, Cebolinha e Rodrigo. O terceiro confronto será entre Vitor Roque e Gabigol. O quarto duelo será entre Gabriel Martinelli e Lucas Paquetá. O quinto confronto será entre Hendrick e Marcos Leonardo. O sexto duelo será entre Richarlison e Pedro. O sétimo confronto será entre Gabriel Jesus e Anthony. O oitavo duelo será entre Felipe Coutinho e Vinícius Júnior. Vote nos melhores jogadores com um like. Inscreva-se aqui no canal Masca News. Ative o sino das notificações. Você pode também votar nos melhores jogadores na comunidade do canal Masca News.